Eu contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Gente, nem sei porque que eu tô gravando esse vídeo Eu tava aqui produzindo o outro conteúdo pra vocês E... não sei Vamos lá Nem sei porque eu tô fazendo esse vídeo É... eu escutei uma música que agora é Sem Querer na Internet Que é do Leandro Borges, Deus e Eu É uma música, é um hino, né? Muito bonito E eu comecei a pensar várias coisas sobre mim, sobre a minha vida, sobre quem eu sou Sobre quem eu era, sobre as mudanças que Deus fez na minha vida Que eu jamais imaginei É... e... eu tô fazendo aquilo que Deus falou pra mim Pega a câmera e grava Tô aqui gravando, gente É... tô perdida É... hoje de manhã eu tava também pensando muito em... muita coisa assim que aconteceu na minha vida De dois anos pra cá, né? E aí eu comecei a pensar assim Só eu que vivi a minha vida, isso é eu que sei, né? E eu comecei a pensar assim, eu falei Gente... Há dois anos atrás, tanta coisa que eu conquistei E que eu tinha debilidades Ou até que eu achava que seria impossível Eu consegui É... Deus me adençoou muito E Ele foi além do que eu pude imaginar E... Eu falo pra vocês o seguinte Às vezes a gente pede a Deus tanta coisa Que a gente esquece de perguntar pra Ele o que Ele realmente quer A gente esquece que... qual é a vontade Dele A gente só quer a nossa É... eu tava aqui lembrando De... Quando eu entrei pra faculdade Eu queria muito Fazer Contabilidade Numa faculdade federal Que é o FRJ Ou a Rural Era meu sonho Ai não, ter que passar por uma faculdade federal Enfim Fiz o Enem Não fiz pra vestibular Fiz o Enem Passei depois da... Se eu não me engano Da segunda tentativa Pra faculdade rural Que era uma outra cidade Que é mais ou menos Há quase duas horas daqui E quando eu passei pra faculdade Eu pensei assim Caramba Tô aqui realizando agora o meu sonho Deus, muito obrigada pelo que o Senhor me deu Essa era a sensação E eu fiquei muito feliz Nossa, consegui o que eu queria Minha nota tá excelente Vambora, vambora Vou falar com a minha família Só que eu trabalhava nessa época Numa imobiliária Até as seis horas da tarde E aí eu comecei a ficar com aquele pensamento Caramba, vou ter que sair do meu trabalho Como é que eu vou fazer? Eu passei no segundo semestre Da faculdade Então não tinha alojamento Geralmente faculdade pública Tem alojamento e tal Só que igual eu passei no segundo semestre Não tinha em julho Só ia abrir em janeiro Do próximo ano Eu comecei a ficar naquele desespero O que é que eu vou fazer agora? Fui Falei com os meus pais Olha, passei, passei, passei E eu lembro Hoje Minha mãe falando pra mim Filha, não tem como você ir Eu trabalhava Até as seis E a aula começava às seis Eu já tinha visto o horário das aulas E eu falei Se eu sair do trabalho às seis E a aula começa às seis Até eu chegar lá Levar uma hora e meia Quase duas horas Dependendo do trânsito Como é que eu vou fazer? Vou ter que sair do meu emprego E aí Foi o momento que eu tive que ver Com a minha família A possibilidade deles Cuxiarem, né? Esse período que eu fosse ficar Em seropédica Ou fosse ficar sem trabalhar Infelizmente eu não dava Pra os meus pais, né? Me bancarem Pra eu estudar em outro lugar Infelizmente E aí Nessa hora eu pensei assim Já era Tipo Tudo que eu queria Foi por água abaixo E eu comecei a questionar a Deus Eu falei Deus, mas O Senhor me deu um negócio E agora o Senhor tá me tirando E aí? Como é que fica? Só que eu falo Tudo tem um propósito Tudo tem Ah, Camila O meu Nalo chegou Vai chegar Porque não é no tempo Que a gente quer No tempo dele Não é no nosso E se ele quiser Às vezes não é isso Que ele quer pra gente Às vezes não é isso Que ele quer Os planos dele São maiores E assim Do que o que a gente imagina Quando eu achei Assim, pronto Perdi minha faculdade Deus me deu Uma outra oportunidade De me inscrever Pra tentar uma bolsa Numa faculdade particular Que aqui no Rio de Janeiro Eu não sei Nos outros estados Ela é bem conhecida Que é a Estácio É... E eu fui lá E me inscrevi Deu tudo errado Com a documentação Que eu tinha que levar Porque eu tinha que reconhecer Em cartório E só tinha um dia Pra fazer isso E eu estava em segundo lugar Pra disputar essa vaga E aí eu falei assim Bom, já era Porque só tinha uma vaga E quando eu peguei o papel Eu olhei Eu falei assim Tem uma pessoa na minha frente Perdi, já era É... E eu lembro que eu virei pra moça E falei assim Esse rapaz Porque a gente chegava E tinha que assinar, né Eu falei assim Esse rapaz aqui Ainda não assinou É... Se ele não vier A vaga vai ser minha Ela falou assim Eu juro pra vocês Que eu não orei Pra que ele não fosse Nenhum momento eu desejei Que ele não aparecesse lá Eu só pensei assim Deus, que seja feita a sua vontade Nem que expectativas Eu criei com essa vaga E aí eu passei É... Não pago passagem Pra ir pra aula Só assim O dia que eu estiver muito atrasada Porque 10 minutos da minha casa Não tenho custo nenhum Então assim E é o curso que eu queria Perto da minha casa Na época Eu não precisei sair do meu trabalho Ou seja Deus, ele me entregou Uma coisa maior Do que eu podia imaginar E... Eu vejo muita gente Que me manda mensagem Reclamando da vida A gente faz muitos questionamentos Muitas comparações É preciso entender Que cada um tem uma realidade É... Só não desista Não deixa de correr atrás Do seu Eu acredito no mover de Deus Acredito no milagre que ele tem No poder que ele faz Mas não vá achando Que Deus vai te dar nada de bombejada Se você não correr atrás Não vá achando Que o emprego vai aparecer Na tua mão Se você não for lá Levantar a tua bunda da cadeira E for entregar teu currículo Não vai A não ser que Deus queira Que seja dessa forma Você tá aí dormindo Eu vou te dar Né? Porque Deus é Deus Mas assim Não desista Dos seus objetivos Sabe? Não pare por causa das pessoas Não se diminua Porque você é capaz Nós somos capazes De qualquer coisa Eu acho bem estranho A gente falar sobre esse tipo de coisa Principalmente Num país de desigualdade Num país onde Algumas pessoas Tem mais oportunidade Que outras E eu acho isso Completamente Errado Mas é Eu não sei Por que eu tô fazendo Esse vídeo Eu espero que Isso motive você Que tá pensando em desistir De várias coisas Não desista Quando eu iniciei O meu canal Eu não tinha Perspectiva nenhuma Sobre ele Era simplesmente Porque No Instagram Não dava pra eu colocar O vídeo que eu queria Sobre o meu cabelo Eu postei no YouTube Em oito meses Eu tive mais de Cem mil inscritos Deus fez vários milagres Na minha vida A respeito de trabalho Mudou minha vida Completamente Eu saí do meu emprego Eu era uma pessoa Tão fechada Eu não tinha Assim Eu comecei a ir Pra outros lugares A viajar Conhecer outras pessoas Eu amadureci Por conta Desse meu trabalho Eu não tinha Perspectiva nenhuma Então assim O sonho de Deus Na minha vida Foi maior Do que o que eu pude imaginar Eu tava trabalhando Num lugar que eu não estava Mais feliz E ele apareceu Com isso na minha vida Que transformou totalmente Não sei o dia de amanhã Estou vivendo o meu hoje Lógico Pensando no amanhã É um trabalho Que a gente nunca sabe Mas assim Não perca a sua fé Eu Ouvi essa música Assim Eu vou deixar pra vocês Aqui embaixo O nome é Do Leandro Borges Deus e Eu Porque assim Escuta esse louvor Faz uma reflexão Na sua vida Sabe Pensa em quem você era Em quem você é Você tá feliz Com quem você se tornou Quem você quer ser Sabe Que tipo de influência Você quer passar na internet Eu A minha vida Eu tenho certeza Que ele é um canal Pra você Eu não Crio só os meus conteúdos Porque Ah Meu trabalho Dá dinheiro É consequência Mas eu quero poder Transformar Vocês não sabem Quanto me alegra As pessoas me mandarem Mensagem Falando Camila Vi um vídeo Tá Você é o que transforma A minha vida Eu tô falando pra vocês De coração Porque A minha época Eu não tinha Inspirações Por mais que eu venha aqui Igual uma doida Porque eu sou assim É Eu gosto de Fazer a diferença Na vida do outro Então faça uma reflexão Da sua vida De quem você é O que de bom Você faz pro próximo Você contribui com o que Sabe É É isso É isso Não sei nem o que eu tô falando Gente Assim Nem sei o que eu tô fazendo Tô Sabe Nem sei Pra quem não sabe Gente Eu já fui Cristã Quer dizer Eu continuo crendo Em Deus Estou completamente Afastada da igreja Me falarem Isso já tem até um tempo Que eu não vou Né Mas assim Deus continua Sendo um canal Na minha vida Não tem nada Que acontece Sem a permissão Dele Nada É Assim Muita coisa É por causa Dele E eu vejo Deus em todas As coisas Que acontecem Na minha vida Hoje eu Fico até Com pensamento Que eu acredito Que seja Até errado Porque eu não gosto Nem de pedir Mais nada Deus Porque Ele já fez Tanta coisa boa Comigo Gente Que vocês Não tem noção Se não fosse Ele na minha vida Talvez eu teria Virado uma pessoa Depressiva Porque Como eu já falei Para vocês Eu sofri muito Em época de escola E tal Eu tenho Eu tenho certeza Que se não fosse Ele Para curar Todas as feridas Da minha vida Eu seria Uma pessoa Ainda pior É Então é isso Sabe Tô aqui Vivendo a minha vida Por mais que eu esteja Afastada Deus ele tá presente Em mim Eu sinto a presença Dele E eu sei que Ele vai fazer Muito mais ainda Não só na minha vida Como na sua Apenas creia Entenda Que não é no seu tempo É no tempo de Deus Vou finalizar esse vídeo Por aqui Gente Porque nem sei Por que eu tô fazendo ele Mano Eu tô assim Completamente assustada É isso Eu fico toda tímida Quando eu faço Esse tipo de coisa Sei lá É isso Gente Beijo E até a próxima Gente O que Deus tá querendo? O que ele quer? Deus O que você tá querendo? Uma hora dessas Que horas são Olha só Meio de porra Gente Não é possível Olha Brincadeira Gente Vou falar pra vocês Ai cara Só Deus Gente Não aguento Uma hora dessas Senhor Jesus Tchau